E gente, prepara pra anotar essa receita, porque promete, né Luciana? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Papel e caneta, porque você está no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Canda, a força do campo. Fitofarma, Nutristor e Armazém San Miguel. Bom, então vamos lá. Anota aí, pessoal. Passa os ingredientes, Luciana. Bom, primeiro, nós vamos colocar três ovos. A gente vai bater tudo no liquidificador, é super simples. São três ovos inteiros, 200 ml, uma garrafinha de leite de coco. Eu adoro leite de coco. Duas colheres de sopa de óleo de coco, 250 gramas de ameixa preta seca sem caroço, 100 gramas de coco ralado, não adoçado, tá gente? E uma colher de sopa generosa de fermento em pó. Então, primeiramente, a gente vai colocar os ovos no liquidificador. Eu gosto de dar uma bela batida antes de acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Agora a gente coloca o leite de coco. Bato. Eu gosto de bater ingrediente por ingrediente pra... É, sim. Vou acrescentar o óleo. Esses dias, eu peguei essa receita pra fazer, mas eu fiz... Eu ralei o coco. Eu fiz o leite de coco. Pensa. Olha. Ó, uma... Uma versão totalmente... Não, sem... Totalmente natural. Natural mesmo, né? Sem industrializados e o resultado foi surpreendente. Agora eu vou colocar metade das ameixas. Ah, vai ser batida também, metade. Tudo, isso. Agora a gente coloca... Esse bolo ajuda no funcionamento do intestino? Com certeza. Né? Com bastante ameixa. E o coco também, né? E o coco também. Que isso aqui é uma fruta gordurosa. Coloca o conteúdo do liquidificador. Que massa bonita. Parece um sorvete. Sim. Sim. Então, imagina quando eu fiz com o coco ralado. Hum. Ralado na hora. O leite de coco fresquinho. Aí a gente vai acrescentar o coco. A massa fica muito bonita, viu? Uhum. Olha. Então agora nós vamos colocar só um pouquinho de óleo. Pra untar a forma. Ó, uma forma de aro removível, tá? Tá. De uns 20 centímetros. Olha que massa. Não, não é? Sem açúcar, sem farinha. Não é? Sem açúcar, sem farinha. Olha só, gente. Saiu do forno. O nosso bolo de coco e ameixa. Sem farinha, sem açúcar, sem açúcar, nada, né? Você corta? Vamos lá. Vamos lá. Louca pra provar. E ele fica bem escurinho mesmo, né? A massa já era escura por causa da ameixa, né? Por causa da ameixa. Olha que pedaço generoso que eu ganhei. Cor bonita. Cor bonita. Vamos ver. Macio. Olha que macio. E fica assim, viu? Luciana, tipo assim, esse pedaço que você me deu bem generoso, né? Quantas calorias pode comer um pedaço desse tamanho? Olha, na dieta, na verdade, eu não sou muito, primeiro que eu não sou uma calculadora, eu até falo pros pacientes, olha, a gente não tem que ficar bitolado nisso. É um pedaço generoso, mas vamos supor, pensando num disco, eu vou dividir em oito, um oitavo, é uma porção ok, mas no quantas calorias? Não sei, eu teria que calcular. Mas não tem farinha, não tem açúcar. Exato, é ameixa, olha como ele é nutritivo, ameixa, coco, o leite de coco e o óleo de coco, ok, tem mais gordura, mas tem os ovos que tem proteína, B12, colina, então assim, é um alimento muito nutritivo. Maravilhoso, de verdade. Ah, que legal, estou feliz.